Terminou ontem a primeira Olimpíada Mirim de Matemática, voltada para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas. E mesmo sendo uma competição, o objetivo não foi vencer, e sim aprender mais sobre a disciplina. Quem realmente gosta de números, de contas, da matemática em si, é uma disciplina a qual muitas crianças ainda viram o rosto na hora de estudar. Para incentivar a garotada, surgiu a primeira Olimpíada Mirim de Matemática das escolas públicas. Nesta terça-feira, foi realizada a segunda fase da competição, uma forma de aprender brincando. É um desafio importante, porque nós sabemos que a relação da criança com a matemática é criada nos anos iniciais da escolaridade. Sabemos que crianças que chegam à escola, de um modo geral, gostam muito de matemática. Na primeira fase, em agosto, 2 milhões e 700 mil estudantes entre o segundo e o quinto ano do ensino fundamental estavam no páreo. Ontem, somente 250 mil alunos de 19 mil escolas públicas de todo o país fizeram a prova com 15 questões objetivas. É incentivar o aluno a estudar a matemática desde o início da infância, descobrindo nessa ciência a vivência, a experiência concreta. A primeira Olimpíada Mirim foi promovida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ainda é cedo para saber se o gosto pela matemática aumentou. Mas os professores já dispõem de um novo repositório de questões para suas aulas. A Olimpíada tem muito a ver com jogos, com quebra-cabeças, com desafios lógicos, etc. Muitas vezes o professor precisa mais que nada de fontes de inspiração para trazer essas atividades para a sala de aula. E a Olimpíada Mirim tem esse objetivo. O que é o professor?